Vamos lá, tenho dúvidas nos Silves, na verdade são Silvos, Silvos. Linda Marta, que foi que mandou essa dúvida. Os Silvos, deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu fazer um negócio aqui que vai dar certinho. Primeiro eu vou abrir aqui uma outra tela, vocês não estão vendo não, eu vou abrir aqui e vou ensinar uma sede para vocês. Eu ensino isso lá no curso, mas vou ensinar aqui também, ao vivo para vocês. Ao vivasso para vocês. Aguenta aí que eu estou abrindo aqui um jambord aqui, que é um quadrinho. Deixa eu voltar aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela aqui agora, não estão? Beleza, então vou fazer o seguinte. Silvos, Silvos são os apitos que o guarda só para lá, né? Existem três tipos de Silvos que o agente pode emitir. Deixa eu pegar uma pretinha aqui, vamos lá. Vocês vão fazer, vocês já sabem, já souberam, já jogaram, né? Jogo da velha, não já? Faça o jogo da velha assim, ó. Jogo da velha. Jogo da velha. Guardou? Aí vocês vão numerar essa primeira coluna aqui, vocês vão numerar ela assim, quer ver? Vou colocar aqui de azul, ó. Um, dois, o próximo é qual? Três? Não. Um. Tá bom? É só uma pegadinha. Um, dois, um. Beleza? Nessa coluna do meio, vocês vão colocar aquele Big Brother que todo ano passa aquela imundícia. Big Brother, o quê? Londres. Você acha que eu vou assistir Big Brother Brasil? Eu não. Isso aqui é um macetinho que eu ensino para vocês aprenderem os Silvos e não errarem isso nunca mais, nem esquecer, tá? Se você esquecer, vai ser reprovado e aí é só pagar de novo, ó. Só pagar de novo. SPD. Pronto. Montei o esqueminha. Agora eu vou aprender a interpretar esse esqueminha. Um Silvo B de breve significa siga. É o S de siga. Dois Silvos B de breve significa pare. Um Silvo B de longo significa diminua a marcha ou a velocidade. Diminua. Lembrou do diminua. Está valendo. Um Silvo breve, siga. Dois Silvos breves, pare. Um Silvo longo, diminua a marcha. Aprenderam macete? Aprenderam macetinho?